Música ZYB 863 Rede Manchete São Paulo Televisão de primeira classe Programação livre Sofia Mói E Marcello Mastroieni Mói Giraçóis da Rússia Versão Brasileira Perifilmes Rio de Janeiro Mas eu não sou contorna, eu esqueci de te dar o presente Ah, essa é minha Tô ouvindo Você gostou? Sim Obrigada Eu não entendi porque sua mãe não veio pro nosso casamento Não se faz uma coisa mesmo Eu tô falando isso com você, não é por mim não Minha mãe já é muito velha e talvez até um pouco de uma hora Um pedaço de pão pra você, esse é bom Um pedaço de pão pra mim Aí uma garrafa é bem grande de vinte e tudo Tudo pronto Lá vai Prontinho Prontinho Antônio Antônio Vem a comigo Senhora Você é tão longo quanto ele? Não é? Ele tem que resolver Ou terá que enfrentar uma corte marcial ou mesmo um voluntário pra Rússia? Eu não quero mais ver você Eu nunca mais quero ver você Eu nunca mais quero ver você Eu nunca mais quero ver você Não, não é justo Não, não é justo Não, não Não, não Não é justo Não O que foi? Algum problema? Não, estou gelada Querem pela cidade? Sim Então vamos Desde o quanto você anda de motocicleta? Desde que eu era menino Tem certeza que você sabe dirigir isso? Comigo não precisa se preocupar Eu sou um craque Como eu tinha prometido? Como eu tinha prometido? Traão de fãs mitos? Jáårou No, o quê? No, o quê? Obrigado.